E aí galera, beleza? Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Acesse as playlists e prepare-se para o Enem. Questão 148 da prova amarela do Enem de 2016. Em uma cidade, o número de casos de dengue confirmados aumentou consideravelmente nos últimos dias. A Prefeitura resolveu desenvolver uma ação contratando funcionários para ajudar no combate à doença, os quais orientarão os moradores a eliminarem criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. A tabela apresenta o número atual de casos confirmados por região da cidade. A Prefeitura optou pela seguinte distribuição dos funcionários a serem contratados. Primeiro, 10 funcionários para cada região da cidade cujo número de casos seja maior que a média dos casos confirmados. Segundo, 7 funcionários para cada região da cidade cujo número de casos seja menor ou igual à média dos casos confirmados. Quantos funcionários a Prefeitura deverá contratar para efetivar a ação? Temos uma questão sobre média aritmética. Vejamos. Olha, serão 10 funcionários se o número de casos for maior que a média e 7 funcionários, se o número de casos for menor que a média. Não vamos calcular a média, basta somarmos todos os valores, que é igual a 1832, e dividirmos pelo total de regiões, ou seja, 1832 dividido por 8 regiões. Temos uma média de 229. Serão 10 funcionários se o número de casos for maior que a média. Então, aqui, olha, na região oeste, serão 10 funcionários, no centro também, no leste, no centro-oeste e no centro-sul. E 7 funcionários se a quantidade de casos confirmados for menor do que a média. Então, temos aqui no norte, sul e noroeste. Quantos funcionários a Prefeitura deverá contratar? Olha, 5 vezes 10, mais 3 vezes 7. 50 mais 21, 71 funcionários. Alternativa D é de dedicação no Enem. É isso, acabou. Te encontro no próximo vídeo. Valeu? Não se esqueça do like, hein? Tchau, tchau.